O Marquinho Gomes está lá na Expo, Londrina, está ao vivo. Eu quero saber agora o que ele vai mostrar para a gente, porque está cheio de novidades lá na Expo, né, gente, que termina agora nesse domingo. Ô, Marquinho, você está dentro de um carro? Que carro que é esse, meu querido? Conta aí para nós. Ô, Lu, estou no meu habitat natural, né? Aqui o mundo sobre rodas é o meu mundo. Eu estou aqui num Twizy, é um carro elétrico da Renault, que está aqui no pavilhão da Smart, a parte de tecnologia. É um carro que já roda na Europa, homologado, está homologado para rodar no Brasil, mas ainda faltam algumas atenções das autoridades para que a gente possa ter o Twizy rodando. Ele acomoda duas pessoas, o passageiro vai na condição de motocicleta, as pernas do passageiro ficam aqui como se fosse uma moto. Por incrível que pareça, o carro está ligado, Lu Oliveira. O carro está funcionando. Eu vou usar aqui esse botão, ó, ré, neutro e drive. Eu estou com o carro engatado e pronto para andar. Vou dar uma andadinha rápida, o Zé Trajano me acompanha. Olha aí, ele não faz o menor barulho, zero poluição, lógico que é zero poluição, para a gente poder estar andando dentro do pavilhão com o veículo. Zero, zero poluição. O motor dele gera 17 cavalos, ele tem 100 quilômetros de autonomia. Na hidroelétrica de Itaipu já rodam muitos desses carros aqui. É bacana, né? Uma hidroelétrica, carro elétrico, é uma parceria bacana. Vou dar uma aceleradinha rápida aqui. Ele tem muita força, tem que ter um cuidado todo especial, porque o motor elétrico, ele tem uma característica muito diferente do motor à explosão. Quando você... O carro está sempre stand-by, está ligado aqui, está acionado, mas o motor está ali esperando. É como um liquidificador, você bateu, ele vem com toda a força. A maioria dos carros tem controle de tração, inclusive os elétricos. Esse não por conta do motor de 17 cavalos. Vamos, então, agora fazer uma marcha a ré. Eu bato no botão mais uma vez, a ré está engatada. Vamos ver se eu tenho área para me afastar. E vou de ré. Impressiona muito as pessoas. Impressiona muito que não tem o menor ruído, né? O carro está em movimento. E é uma sensação muito agradável poder... Ter, usufruir dessa tecnologia, usufruir disso que muito em breve estará tomando as ruas. Os carros urbanos têm uma tendência a ficarem menores. E esse aqui é o que há de compacto, né? Esse é o Twizy da Renault, que está aqui na Expo Rural. Um carro bem bacana, bem legal. E eu vou dar mais detalhes desse carro domingo, meio-dia e meia, no nosso querido Tarobá Automóvel. Lu Oliveira, gostou? Quer dar uma volta comigo? Eu quero dar uma volta com você. Quero sim, Marquinhos Gomes. Vamos dar uma volta nesse carro aí? Será que...